Olá, meu nome é Paula Sabatini e também sou conhecida como Paulette Pink, uma drag mais cor-de-rosa que a Barbie. Bom, sou dubladora, visagista, ganhadora do primeiro prêmio do Teatro Brasileiro, um prêmio muito conhecido chamado Bibi Ferreira, com o espetáculo Forever Young. Fui coadjuvante de um longa chamado Meu Nome é Bagdá, onde eu fiz a Gilda, também sou escritora de livro infantil. Meu último livro chama-se No Reino da Fadinha Pink, que vendeu um milhão de cópias. Um livro que me traz muito orgulho, porque eu conto a minha história falando sobre gênero para crianças. Faço vozes na dublagem, e muitas vozes, inclusive negras, vozes de mulheres transexuais, de drag queens, e até em musicais. E é isso aí. Estamos para o que der e vier. E aí E aí